E aí pessoal, Jonathan Guitar, vamos pra mais um Tirando de Ouvido aí, essa série tá grande gente, tô tirando de ouvido vários vídeos aí do YouTube Achei mais um aqui do Jeff Guitar, ele aí que eu já trouxe até um vídeo Tirando de Ouvido aqui Vamos lá, vamos ver, o cara e a banda dele toca muito aí o groove, ele postou mais um vídeo e eu resolvi tirar aqui pra vocês E tá passando pra vocês essa reharmonização que ele fez aí no hino Trabalhar E vamos tirar junto aqui de ouvido aí você e eu vou passar pra você a dica, então fica até o final, deixa o like aí E se inscreve no canal, vou botar aqui a telinha pra vocês Top, ó Gente, já se inscreve no canal, deixa o like, tô trazendo vários vídeos aqui Tirando de Ouvido, passando algumas dicas a vocês Vídeos que não tem vídeo aula aí na internet, eu pego e tiro e tento tirar aqui de ouvido e passar E esse trabalho aí tá top, que eu vou te passar algumas coisas sobre reharmonização nesse hino Trabalhar E o hino 115 da Harpa Cristã Então fica ligado até o final, deixa o like, se inscreve no canal Quer saber como são minhas aulas? Tem um link na descrição e nos comentários lá Me chama lá que eu vou tá te explicando do zero avançado, tudo na guitarra e no violão E eu criei o Metro, que em menos de 30 dias você vai conseguir tocar de ouvido Conseguir tocar de ouvido e reharmonizar também, vamos lá Ó, primeiro A música tem Ré A música tem Ré maior, ó Aí ele fica brincando com isso aqui, ó O que é que ele tá fazendo aqui? Ele tá em Ré maior, Ré maior, 7 mais aqui, com a harmônica de Ré Aí ele brinca dentro da pentatônica, como eu sempre falo, sexto grau relativo A pentatônica de Si menor Aí ele brinca assim, ó Ele tá aqui dentro da pentatônica Ele brinca com os intervalos, com o dubstop, ó O que é que ele tá fazendo aqui? Tá tocando só essas duas notinhas, ó Ré E Fá senido Depois ele toca o intervalo de terça de De Mi E a notinha é Sol, aí fica Só isso, simples, vamos lá Aí fez A música teve um empréstimo modal aqui, ó Foi pra Ré maior Ele só fez só a tríade aqui, ó Quando você tá com banda com baixo, teclado ou bateria Eu só baixo a guitarra e bateria Você não precisa ficar fazendo uns acordes cheão assim, não Ele só faz só um fragmento Por exemplo, um Ré 7 mais, que ia ser assim Eu faço só aqui embaixo, ó Entendeu? Meu desejo era O culpa do que era Se na vida Não sei Mais ou menos assim Vamos ver o que ele vai fazer Aí tem essa sacada legal Meu desejo era O culpa do que era Se na vida Não sei Olha essa jogada legal Isso aqui acontece muito Em hino da harpa, ó É você fazer Tônica Sexto grau menor Eu mesmo fiz aqui Um Si menor com sétima e décima primeira Depois um Mi menor com sétima e décima primeira Depois um Lá Suis E o Ré Aí fica Ó Olha o diferente de eu fazer um Si menor assim E fazer um Si menor assim Só um fragmento Olha as dicas, gente Estou entregando o ouro para vocês Isso aqui, ó Tra-bra Na Seara Na do Senhor Dó Desejo era Eu quando eu quero Se na vida Na do Senhor E eu estou criando mais coisas aqui Em relação a ele Como eu falei Eu vou tirando, reagindo E inventando coisas aqui Vamos lá Olha o que ele fez, ó Eu quero Ele só fez isso Ele só está tocando uma tia ré Não precisa muita coisa, gente Às vezes Você acha que é coisa absurda Mas é coisa simples É só saber Impor E se impor Dentro da banda Eu quero E varro Isso foi isso Usou o oitavo aqui, ó O Lá O Lá com esse desenho, né Isso aqui é sistema Caged, gente Eu pego o Ré Vou descendo Até chegar no Lá E bota o dedinho aqui em cima Gente, quer se aprofundar Quem entendeu que é sistema Caged Como formar esses acordes Como desbloquear seu ouvido musical Tem um link na descrição Nos comentários Me chama lá Se você está perdido aqui nesse vídeo Não está entendendo nada Me chama lá Que você vai entender Como fazer esse tipo de acorde Está vendo? Para estar mudando a sonoridade Dentro da música Aí ele subiu Isso aqui é muito usado no New Sol Você vai botar a pestaninha aqui Na décima sétima Na sétima casa E vai tocar E vai dar um hammer-on aqui embaixo Quando chegar aqui embaixo Você vai subir a penta E voltar um slide até a nota Ré Lento Isso é muito usado Vamos lá De novo Está brincando Ele caiu para um... Um sol sostenido Meio diminuto aqui Aí depois foi o Ré E aí termino Gente Top, top Foi um vídeo rápido Gostei muito aí Da Ré harmonização que eles fizeram E do groove que eles colocaram Gente A base simples é Aí vai para um Si Sete Si menor com sétima Dessa é a primeira Agora no groove Agora no groove Tá Dei a Então é isso aí, você vai criando, vai aplicando, vai harmonizando Quer saber como são minhas aulas? Link na descrição e no comentário fixado Deixa o like, se inscreve no canal pra esse vídeo chegar a outras pessoas aí E tá ajudando e também interagindo e tá ajudando meu canal e também ajudando seus amigos aí Compartilha no WhatsApp, compartilha nos grupos de música aí, me ajuda Porque tá muito legal essa harmonização que o Jeff fez e dá pra você estudar e passar conhecimento pra outras pessoas É como eu tô fazendo aqui, eu tô tirando o que ele tá fazendo, algumas coisas eu acrescentei E tô tentando reagir e também passar pra vocês umas dicas Então não é só um reagindo, é tirando, reagindo, é passando, é aula, é tudo, valeu! Sem corte, gente! Então, valeu! Tchau e obrigado!